O que é isso? Vamos lá. Não, 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 não A gente? Olha, olha, olha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. A gente não está aqui. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.